Olá minha turminha do maternal, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem, tá certo? Porque vamos dar início a nossa aulinha, mas antes vamos cantar a nossa musiquinha de bom dia e boa tarde! Olá como vai? Será que você pode bater as mãos enquanto se sacode? Olá como vai? Será que você pode bater as mãos enquanto se sacode? Mexe a cabeça, dá uma rodadinha E não se esqueça de dizer bom dia Mexe a cabeça, dá uma rodadinha E não se esqueça de dizer bom dia Olá como vai? Será que você pode bater as mãos enquanto se sacode? Olá como vai? Será que você pode bater as mãos enquanto se sacode? Mexe a cabeça, rode a vontade E não se esqueça de dizer boa tarde Mexe a cabeça, rode a vontade E não se esqueça de dizer boa tarde Então meus amores, agora que nós já cantamos a nossa musiquinha de bom dia e boa tarde Vamos iniciar a nossa aulinha porque a nossa aulinha hoje é de sociedade E vamos falar sobre meios de comunicação e os tipos de comunicação que existem Então, que meio de comunicação? É todo ato que se recebe e se transmite a informação Vamos dar um exemplo Quando você está conversando com a mamãe ou com o papai Você está tendo uma comunicação Então, isso também é uma comunicação, tá bom? Mas para você entender melhor sobre comunicação e os tipos de comunicação Titia vai mostrar aqui umas imagens e vai mostrar para vocês os tipos de comunicação, tá certo? Então vamos lá, preste atenção Bom, meus amores, aqui estão alguns meios de comunicação, tá certo? Que vocês podem observar aí O celular, o rádio, o jornal, o telefone, o livro, o computador, o notebook, a carta E também em meios de rodas de conversa, tá bom? Também, uma conversa também é um meio de comunicação Esses meios de comunicação são utilizados cada um de uma forma diferente Por exemplo, a carta A carta, ela, para ter uma comunicação através da carta, tem que ser da forma escrita Você vai escrever a informação num papel, colocar no envelope e mandar para eles correio E do correio, segue para o endereço em que você deseja, certo? A carta é dessa forma É, mas o celular nos permite falar com pessoas que estão longe de nós Como o notebook também Tanto o celular como o notebook Porque o notebook e o celular pode fazer até chamada de vídeo Você falando e vendo a pessoa ao mesmo tempo Mas a televisão, por exemplo Faz com que várias pessoas vejam a mesma notícia ao mesmo tempo E muitas vezes na mesma hora que está acontecendo algo Muito interessante, né meus amores? A tecnologia nos ajuda bastante nessa forma de comunicação Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, meus amores Entender um pouquinho os tipos de comunicação A forma de que cada um é utilizado A carta, o celular, o rádio Nós escutamos a notícia, não é isso? E o jornal, como o livro, podemos ler a notícia Interessante, né? Mas com o avanço da tecnologia Agora, o celular, o notebook O notebook faz com que as pessoas façam a ligação E pode ver a outra Pode estar nos Estados Unidos No Japão Eu ligo e vejo a pessoa ao mesmo tempo Interessante, né? Que bacana Essa evolução do mês de comunicação Mas agora que vocês já entenderam um pouquinho Do mês de comunicação Vamos para a nossa atividade Ela vai estar aqui, ó Na minha frente Então, o que é que eu vou querer que vocês façam? Você vai pintar o meio de comunicação Que você mais utiliza Qual é o meio de comunicação Que você mais utiliza aí na sua casinha? Aí você vai aqui, ó Na sua tarefinha E pinta, tá bom? Que legal Agora, o que é que a titia quer que você faça? Você vai pedir para a mamãe ou para o papai Que você vai ver um meio de comunicação Na sua casa Vai ficar perto dele E a mamãe e o papai Vai tirar uma foto E vai mandar para a tia Nida, tá bom? Estou esperando esse desafio seu, tá bom? Mas, infelizmente, meus amores Nossa atividade chegou ao fim A nossa aulinha Mas foi feita com muito carinho, tá bom? Então, ó Chuva de beijo para vocês E não esquece De pegar essa tarefinha Lá na escola, tá bom? Pedir para a mamãe ou para o papai E buscar Chuva de beijo para vocês, meus amores E até a próxima aula